Música Aqui a gente vai dar condição de conforto para as famílias. E eu acredito que no máximo nos primeiros dias de fevereiro, já começamos com a reforma, para entregar isso aqui já em março. Isso aqui é muito tranquilo. Eu acredito que com 30 dias de trabalho aqui a gente termina isso aqui, entrega para a população em condição de uso. Eu estava querendo colocar só o forro e a climatização, mas eu já vi que vai ter que dar uma pintura também, fazer uma pequena reforma nelas. O dinheiro já está lá, a gente vai chamar o nosso secretário de planejamento para ele visitar também em loco com a gente.